O que é a Colômbia? O que é que lideramos a transformação digital de tudo que se refere à gestão da eficiência energética e a automatização? Muito francamente, creemos em Colômbia, creemos que a direção que está tomando Colômbia é muito positiva. Uma prova é que Colômbia hoje é a sede da nossa zona andina. Então, somos cinco países que lideramos desde Colômbia e fazemos inversões aqui. Por exemplo, esta oficina nova é uma prova que estamos cada vez mais comprometidos com Colômbia. Também, há um par de meses, temos uma nova distribuição de 5 mil metros quadrados que atende todo o mercado colombiano. Então, seguro que Colômbia é estratégico, é uma costa pacífica da América do Sul, da América do Sul. Há um nível de software e também análise de dados. Então, cada vez mais, tudo que se refere à gestão da energia e automatização, temos que ser muito mais eficientes. Hoje, por exemplo, para cada quilowatt que você consome em sua casa ou em sua oficina, produzimos três. Este é o promédio a nível global. Então, o nível de eficiência na cadeia energética é muito baixo a nível global e também em Colômbia. Então, o que fazemos é agregar tecnologia para fazermos hogares ou edifícios ou plantas industriais muito mais inteligentes e mais eficientes. Aqui, eu tenho talvez duas perspectivas. A primeira é que, do ponto de vista da penetração, da cobertura de internet ou de telefones inteligentes, Colômbia está no médio, não é o mais avançado, é um pouco mais atrasado. Mas o que nos encanta aqui é o talento humano. Então, quando miramos aqui, o talento humano, a força laboral em Colômbia é muito boa. Então, por exemplo, temos que investir mais e mais. Temos equipos, não somente a nível andino, mas equipos a nível suramérica e a nível global, ubicados em Colômbia. E a ideia é avançarmos mais e mais para tomar proveito do talento humano que há e com uma mentalidade digital para fazermos mais. Por um lado, a direção é correta, preparada, não está lista. Acho que é um processo. Falamos da qualidade da banda 5G, etc. Temos que avançar muito mais nisso. Também o tema da infraestrutura digital e física. Há de onde avançar? Eu sei, por exemplo, na semana passada, no Congresso de Empresários de la ANDA em Medellín. E quando falo com os empresários locais, me sinto muito, muito otimista na direção que tomamos. Então, é um caminho onde a Colômbia está caminhando. Há uma jornada importante a percorrer. Se tomamos uma cifra, por exemplo, miramos ano passado, hoje a humanidade, hoje estamos consumindo a nível global como 1.7 vezes os recursos que o planeta é capaz de generar, de repor. Então, seguro que não há como mantermos este ritmo a longo prazo. Então, o que fazemos é assegurar que os governos, que as empresas, que os cidadãos são muito mais eficientes em relação ao consumo de energia e de eletricidade. Então, é onde atuamos. E a sustentabilidade é o nosso ADN. Se miramos, temos um forte compromisso com a sustentabilidade. Nossas plantas industriais, temos metas muito, muito ambiciosas em termos de economia circular, por exemplo. Fomos reconhecidos há um par de meses como um líder global em economia circular. E, por exemplo, a ambição que temos é que 75% dos nossos produtos sejam, que sejam, que sejam, green premium. Ou seja, assegurar que toda a cadena produtiva é verde e é eficiente. Então, para dar alguns exemplos, há muito mais do que estamos fazendo aqui. Então, eu creio que é um pouco de uma resiliência que temos entre os sur-americanos, que não desistimos fácil. Então, isso é uma coisa que me encanta muito. E há qualidade. Por exemplo, eu mirei e temos cerca de 35 colombianos que exportamos, que estão trabalhando, en China de Electric, em outros países. Isto é em Ásia, em Europa, em Sudamérica. O que comprova a qualidade do capital humano colombiano. Isto é um tema que me encanta, não? Me encanta. E sou um exemplo, porque sou um economista brasileiro que trabalha em vários países. E para nós, a inclusão e a equidade está nosso ADN. E não é somente gênero, mas é gênero, são ideias, são competências, capacidades. E creemos que a função que temos é ser de cada empregado que tem a melhor performance possível. E creemos, e creemos muito que as diferenças têm um impacto positivo na organização. Então, temos uma política muito clara de assegurar que todos os nossos equipos têm igualdade de oportunidades. E são coisas que, desde a nossa sociedade global, até os líderes dos países, temos isso em nossas agendas todos os dias. É um tema de ser justos, mas também de negócio. Não queremos que uma equipe diversa e com igualdade de condições possa ter uma performance muito melhor também, Jorge. Obrigado. 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 Obrigado.